No último dia 12 de janeiro, no estacionamento do Jaraguá, mais de 60 mil pessoas estiveram presentes na abertura do Verão Massaió. Atrações nacionais como Cláudia Leite estiveram fazendo a folia de milhares de pessoas que compareceram durante a noite da sexta-feira. Atrações locais como Eliezer Seton e Bonan Rocha também estiveram presentes. Estamos aqui no estacionamento do Jaraguá, altíssimo verão em Massaió, abertura do Verão Massaió. Nossa apresentação no momento é o nosso artista local, Eliezer Seton, vai ter uma continuidade com a Ibonan Rocha e essa noite ainda vamos ter Cláudia Leite como principal atração e Mário Fernandes. O Massaió Verão vai continuar neste final de semana 12, 13 e 14 e no próximo final de semana 19, 20 e 21. Eliane, esse tipo de programação é importantíssima para Maceió, não é isso? Isso, a gente está incentivando o turismo, gerando emprego, a gente está movimentando, vamos movimentar até o final desse verão Maceió os 135 milhões. Os ambulantes, os hotéis, os restaurantes, então assim, é um evento que distrai, é um evento que traz cultura, é um evento que traz sobretudo alegria e mais ainda porque ele movimenta a economia gerando emprego e renda. O que a gente pode observar, Eliezer, na programação é que tem nomes do cenário nacional, mas tem muitos valores alagoanos, a gente acabou de assistir uma bela apresentação do Eliezer Setão. Eu acho que essa diversidade é importante, não é? Sim, claro. Alagoas tem vários artistas excelentes, artistas que lá fora também são consagrados e a gente precisa muito, muitíssimo valorizar o pessoal da nossa terra. Mas é importante também trazer os nomes nacionais porque tem fãs da Cláudia Leite, fãs da Ana Carolina, então fãs do Nando Reis e isso faz com que a gente una a população da nossa cidade num evento de cultura, de alegria, de música, de arte. Eu acho que isso fomenta o desenvolvimento da nossa cidade. Então, encontramos aqui o deputado Cabo Bebeto. Deputado, acreditamos que eventos como esse sejam importantíssimos para fomentar não só a economia, a gente percebe a quantidade de trabalhos de ambulantes, mas de comerciantes, bem como dar essa entrada de ano ao turista que está em Maceió, algo para que ele possa vibrar, não é isso? É, o turista tem amanhã e à tarde para curtir o sol e à noite para curtir o show. O legal desses eventos é que a gente vê quem está se divertindo sorrindo, é claro, e quem está trabalhando também pela oportunidade de estar melhorando a sua condição financeira. Então é importante essa ação da prefeitura. É bom esse evento gratuito para o povo, porque às vezes a gente se depara apenas com as festas particulares, privadas, e nem todo mundo pode estar pagando. Então a prefeitura de forma democrática também cede esse espaço, organiza esse evento para o Maceióense e para o turista curtir e também ganhar seu dinheiro. A gente está vindo aí de um final de ano maravilhoso, logo em seguida o Verão Maceió, as prévias e o Carnaval. São eventos que marcam no calendário turístico. Isso, então o hoteleiro, o comerciante, o centro da cidade, todo mundo está sorrindo. Quem se lasca é o Figueiredo, é o fígado da gente, porque o que não volta é festa. E é claro que um evento como esse não poderia faltar o espaço da inclusão, que reúne pessoas que mesmo demonstrando alguma espécie de deficiência, estão aqui curtindo o Verão Maceió. É para todos. Paula, esses espaços inclusivos e exclusivos são importantes, não são? Sem dúvida. Eu já venho falando desde os outros eventos que o prefeito está de parabéns, prefeitura e agora a secretaria da pessoa com deficiência estão de parabéns, porque um momento como esse tem que ser inclusivo. Por quê? Porque o lazer e a diversão é de todos, não é só de um ou de outro. E a minha limitação não pode impedir de me divertir. Então um espaço como esse é de grande importância, porque aqui todos estão reunidos. E por isso que eu digo, o Bacel é massa e o Bacel é de todos. Beto, você está recolhendo latinhas. Você espera um movimento legal nesses próximos dias? Se Deus quiser, é arrumar o dinheiro aí da feira. Graça aí, correr atrás para arrumar o dinheiro aí. Você acha que vai faturar legal até o outro final de semana? Se Deus quiser, arrumar uns mil reais aí nos três dias. Esses eventos são importantes para esse trabalho manual que vocês fazem? É muito, é muito importante. Mas agora no verão, a reciclagem é muito importante. Ao verão Maceió, a gente já percebeu que é para todo mundo. Comerciantes, ambulantes. Estamos aqui com o Henrique e o Pedro. O Henrique e o Pedro, vocês estão esperando esses ótimos, esses bons dias que vêm pela frente com muito movimento? Com muito movimento, com fé em Deus. Chega para cá, arrumar a marca do Pedro Drinks. Que o melhor drink só tem aqui, com qualquer fruta, arrumar? Qualquer fruta. Aí Pedro, qual o drink mais bacana que você está ofertando para a galera aqui? O pessoal procura mais a drink de ciriguela, né? A famosa ciriguela. Mas tem de... A ciriguela realmente é boa então? Tem de kiwi, tem de limão, tem de morango. Mas o pessoal prefere mais a ciriguela. Encontramos aqui três pessoas que estão curtindo. Alcides, a gente vê aqui que tem muita família, muita criança. Você acredita que a segurança é uma coisa importante para um evento como esse? Com certeza, para trazer todas as pessoas aqui. A segurança é muito importante para a gente se sentir bem, curtir numa boa, ficar feliz. Trazer a família também, né? Que isso é o que mais importa. A gente está todo mundo saudável, feliz e com a família, curtindo. Juliane, você deve gostar de qual tipo de música que você curte? Eu gosto de pagode, mas aí... Então já veio esperando. Qual banda que você veio? Menos é Mais. Aí, Menos é Mais. Mais uma. Mas a programação está muito legal, não está? Está maravilhosa. São duas semanas, dois finais de semana, com muita música para atender a todos os gostos. Todos os públicos, isso mesmo. Maravilhoso. Elisabeth, você veio em busca de quê? É mais, o pagode. Veio também atrás do pagode. Mas você vai curtir todas as programações? As bandas, curte todas as bandas, com segurança, né? Que é o que importa, né? Claro. Mas a gente vai saber que vamos encontrar você aqui durante vários dias, então. Todos. Bom, estamos aqui com a Cris França, rainha de bateria da Unido do Poço, mulher ligada à cultura lagoana. Cris, duas semanas aí de verão, verão maçaió, com muitas atrações. Cris, você gosta desse tipo de programação, agita maçaió? Sim, com certeza, agita maçaió, agita o turista. E para a gente que quase não temos nada em maçaió, é uma bela atração, né? Para a nossa noite. Bom, quem disse que o maçaió, verão, também não é humor? Olha quem nós encontramos aqui, os cabas de Maceió, esse grupo de humor, humor inteligente, que vem conquistando o alagoano, mas o Brasil inteiro. Estamos aqui com o Nadico. Nadico, apresenta a galera aí, vai. Fernando Collor, aqui é o... Fernando Collor, eu vou abandonar a entrevista. Parece demais, parece demais. Collor, vai lá. Aqui é o Paulo Tampas. O governador Paulo Tampas. É isso aí, vamos fazer o melhor evento possível para proporcionar a toda essa galera, né? Mas o evento é da prefeitura, não é seu não, viu? É, mas hoje a gente vai curtir, meu amigo, o que eu quero é festa, papai. Hoje você vai no 0800, curtindo as custas. 0800, do prefeito de Botagracê. Bota aí, tá bacana? São prefeito de Botagracê, a festa tá top, tá top. Quero aí dizer a minha ausência, que eu tava fazendo um procedimento estético, mas deu errado. Tá, tá, tá. Deu errado. É, dá pra perceber que deu errado. Ele fez uma demonização facial. Demonização. Veio fazer uma espionagem aqui hoje? Então, eu vim, né, porque o Wanderlei disse que, na verdade, ele tava sem dinheiro. Eu queria ver se ele tá gastando por aqui. Tô de olho, tô de olho. Wanderlei, filho da peste, só que é tudo na mão, tudo na boquinha. E aqui é a nossa cota, né? Porque ele é bi, é o Alan Bebê. Alan Bebê. Tá aí, ele dá umas quebradas. Você viu os olhos dele, hein? É, dá pra perceber. É azulado. Da cor do mar de Massenhó. Os olhos são azuis. É, mas diga aí, tá legal? Vai ser duas semanas bacana o... A boca passou a boca. Pra boca, pros dois. Olha lá, rapaz. Você fica tirando onda aí, né, chefe? Tô só agitando. Tá gostando da programação? Então, tô adorando, né? O Maceió Verão tá com tudo, o turismo bombando. E a gente veio aqui pra prestigiar, né? O nosso prefeito vem arrasando as programações a cada ano. E é isso. Turismo bombando, economia também. E é só felicidade. Nesses dois finais de semana, esse e o próximo, qual a sua preferência musical? Olha, eu gosto um pouco de tudo. Assim, eu sou bem eclética. Do reggaeton ao forró. Gosto de tudo. Vim aqui pra realmente curtir bastante. 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 Vim aqui pra realmente curtir bastante.